Bom, se você tá assistindo esse vídeo hoje é porque você não viajou nas férias. E se você não viajou, tá com dinheiro de sobra pra investir. Olá, galera da EconoIC! Tudo certinho? Tá começando mais economias, minutos mais rápidos pra você aprender sobre seu bolso e hoje é investir no COE. César ou Hétori? Certificado de Operação Estruturada. É um nome pomposo pro negócio que não é tão complicado assim. Mas antes de tudo, vamos lembrar que não é COE, mas sim COEs. Nem sei se existe essa palavra, viu? Cada COE é montado de uma maneira diferente. Então, são milhares de indicadores, milhares de indexadores, milhares de carteiras, infinitas possibilidades. Funciona assim, um especialista, um banco, vai lá e traça cenários. Olha, o dólar pode subir tanto, né, se acontecer tal coisa, ou ele também pode cair num cenário diferente. Com base nesse cenário, o especialista vai lá e te define um limite de ganho, por exemplo. Ele pode virar pra você e falar, olha, eu vou te pagar 6% ao ano, independentemente do movimento do dólar. Então, se o dólar cair, não tem problema, meu filho, eu te pago 6% ao ano. Mas tem outra coisa, se o dólar subir, eu vou te pagar os 6% que a gente combinou, mais essa variação. Tudo bem? Tudo bem com você. E pra que o banco faz isso? Ele é bonzinho? Hum... O banco monta um COI, monta essa operação comprando e vendendo derivativos, opções. Pode ser uma opção de compra, pode ser uma opção de venda, a COI e a PUT, como é chamado no mercado financeiro. Ou seja, o banco pega esse dinheiro, trabalha de uma maneira que ele vai ganhar, tanto na baixa quanto na alta da moeda, em qualquer cenário, e te repassa uma parte desse ganho. Ele tá trabalhando com a sua grana e te remunerando por isso. Lá fora, nos Estados Unidos e Europa, existe até um produto parecido, chamado notas estruturadas. Parecido, né? Com certificado de operação estruturada. E o pulo do gato é... Essa operação envolve tanto uma parte de renda fixa, lembra, os 6% que ele vai te pagar, independentemente do cenário, quanto uma operação de renda variável, né? Porque se o dólar subir, ele vai te pagar os 6% fixos, mais a variação da moeda. Se você entende muito de mercado, muito de opções, você mesmo pode montar esse tipo de operação. A vantagem do COI é que já vem tudo montadinho, tudo formatadinho. E uma característica dos COIs aqui no Brasil, mais de 90% dos COIs que são vendidos no mercado, tem o capital principal protegido. Ou seja, você não perde dinheiro, independentemente da onde vai o dólar, o CDI, o que tiver atrelado ao seu COI. Nossa, hoje eu tô falando muito com as mãos, né? Olha! O COI pode envolver dólar, juros, Ibovespa, alguma ação específica do Ibovespa, qualquer coisa pode estar dentro de um COI. Mas existe um segundo tipo de COI, que são os COIs com valor nominal em risco, onde sim, há risco. Você pode perder grana, mas não significa que todo o seu dinheiro. Existe COI, por exemplo, com esse valor nominal em risco, que põe um limite de perda de 10%, de 15%. Agora, respostas em uma palavra. Onde você compra a COI? Corretora. Tem imposto? Sim. De quanto? Depende. Depende do quê? Prazo. O César tem todo aquele cabelo ou usa peruca? Peruca. Como eu te falei, uma parte do COI te remunera como na renda fixa, né? Lembra do exemplo, o 6% que o banco ia te pagar em qualquer cenário. Então, o imposto segue aquela velha, conhecida tabela de renda fixa, que começa em 22,5% se você investir em menos de 6 meses e cai até 15% se o seu COI vencer depois de 2 anos. Isso é uma vantagem, porque se você for montar uma operação estruturada por conta própria, um, você pode montar errado e se ferrar, pra não dizer outra coisa. 2. Provavelmente você vai pagar mais imposto, porque você vai estar comprando e vendendo diversos produtos e no COI você só paga esse imposto de renda uma vez, no vencimento do COI, no resgate. Desvantagem. Não tem liquidez. Ou seja, você tem que esperar até o vencimento pra conseguir a sua grana de volta. Então, ele exige um pouco de planejamento pra que você aplique só o dinheiro que você não vai precisar nesse período. Segunda desvantagem. O COI assusta. Ele é um produto feio, já começa pelo nome, né? Mas você não precisa sair correndo. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Quando a corretora vai lá e te oferece um COI, tá lá na prateleira da corretora, já vem toda uma explicação de todos os cenários. Ou seja, se tal indicador subir e cair, o que você vai ganhar, perder, enfim, já tá tudo detalhado quais são as possibilidades de ganho e de perda em cada COI. E claro, se você resolver investir num COI, foi lá, não entendeu alguma coisa, volta nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu respondo rapidinho. E compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos que querem investir, não sabem onde investir, querem conhecer esse produto. Consuma conhecimento. Porque conhecimento, galera, é sempre uma saída.